1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz assim a palavra de Deus lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós que palavra tremenda meu querido, minha querida nós estamos aqui diante da palavra de Deus, essa palavra que traz consolo essa palavra que nos conforta e eu creio que Deus vai falar contigo eu creio que Deus vai trazer uma palavra para o teu coração querido e nesse momento querido eu queria falar com você sobre ansiedade a palavra de ordem desse momento é você está ansioso? você está inquieto? você está perdendo o seu sono? querido, quando muitas das vezes nós estamos ansiosos, ansiosos, isso traz inquietação para a nossa alma para o nosso coração, para a nossa vida porque ansiedade significa um estado de aflição significa um estado de agonia significa um estado de inquietação quantas pessoas nesse momento estão talvez ansiosas por alguma coisa a ansiedade ela faz nós tomarmos decisões precipitadas então nós temos que ter cuidado e a Bíblia está nos alertando nesse momento lança sobre ele ele está dizendo que é em Deus que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus porque ele tem cuidado de vós sabe querido, quando você está ansioso se você não tiver cuidado com essa ansiedade com esse estado de agonia com esse estado de aflição isso pode te trazer problemas você pode tomar decisões precipitadas e dentro dessas decisões precipitadas você paga um preço muito caro mas a Bíblia diz para mim e para você hoje lança sobre ele toda a tua ansiedade ele está dizendo lança sobre mim que eu vou pegar as tuas ansiedades e vou te acalmar sabe queridos um estado ansioso é um estado perigoso um estado ansioso é um estado onde a pessoa não tem o domínio sobre ela ela está ansiosa ela quer fazer aquilo que ela está sentindo vontade e desejo mas a Bíblia diz lança sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós querido Deus ele tem cuidado de você Deus ele tem cuidado de mim então por isso nós não podemos ficar ansiosos porque Deus ele está cuidando se nós temos a convicção se nós temos a certeza de que Deus está cuidando de nós em todos os momentos porque que nós estamos ansiosos se nós temos a convicção de que o Pai Eterno está cuidando de nós está nos livrando está nos dando graça está nos protegendo e nos guardando de todo mal porque que nós temos que ficar ansiosos ansiedade vai trazer um espírito de agonia para você ansiedade vai trazer uma inquietação no seu coração e se você não tiver cuidado você só vai parar de estar ansioso quando você tomar a decisão errada então eu quero te eu quero te dizer neste momento lança sobre Deus toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você ele vai cuidar de você se você lançar sobre ele verdadeiramente a sua ansiedade Deus ele vai te proteger esse é o momento querido de acreditar em Deus e de entender que ele cuida de nós ele tem cuidado de você ele vai te proteger ele não vai deixar nenhum mal te machucar ele não vai deixar ninguém te ferir mas ele vai estar pronto a te ajudar porque como diz na sua palavra ele tem cuidado de vós creia receba essa palavra no seu coração e eu quero orar por você agora pai em nome de Jesus nós queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade toda a nossa agonia toda a nossa aflição porque eu sei que tu tem cuidado de nós continua a cuidar de nós a nos proteger a nos livrar de todo o mal em nome de Jesus não deixa com que esse espírito de ansiedade abala a nossa alma e o nosso coração para que venha trazer perturbação mas que tu venha trazer paz aos nossos corações assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém querido você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva aí no nosso canal deixe o seu like o sininho da notificação e também vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas creia que você é um canal de bênção para ajudar outras pessoas também se você deseja uma oração específica deixa aí nos comentários que nós vamos estar orando por você creia que o Senhor é poderoso e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus amém amém